Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão calmo, o que era raro ficou comum Como um dia depois do outro, como um dia é um dia comum A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, momento de embriaguez Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram as chaves que abrem as portas desta prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Como estrela de brilho raro, um disparo para o coração A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, momento de embriaguez Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês E tudo ficou tão calmo, o que era raro ficou comum E tudo ficou tão calmo, o que era raro ficou comum Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Que será raro ficou comum Legenda Adriana Zanotto